Você sabia que é possível ver fotos e perfis privados no Instagram? É isso mesmo! Não importa se alguém bloqueou você ou se você não tem a permissão para ver o perfil. Através do InstaPrivate View, você será capaz de contornar isso. Criamos algo exclusivo que pode ajudá-lo a ver os perfis privados ou bloqueados facilmente. E o mais importante, com anonimato e segurança. Dessa maneira, você terá acesso a todo o conteúdo do perfil, como fotos, vídeos, além das atividades do perfil da pessoa. Para usar a ferramenta, é muito simples e rápido. Basta seguir as instruções abaixo. Passo 1. Acesse o nosso localizador. Passo 2. Informe no local específico o código gerado pelo ativador. Esse processo é necessário para evitar que o robôs utilizem nosso sistema. Passo 3. Nosso sistema validará o código informado. Passo 4. Informe o nome de usuário do perfil que deseja visualizar. Passo 5. Deixe que a nossa ferramenta faça todo o trabalho. Passo 6. Visualize o perfil desejado de forma segura e anônima, através do link gerado. E então, gostou? Acesse agora gratuitamente e tenha acesso aos perfis privados do Instagram você também. Passo 5. Informe no canal. Acesse agora. e ela é realmente incrível, nós somos meus amigos de YouTube, como ela foi minha primeira vez de YouTube, nós somos amigos de 200 a 300 inscrições, e nós crescemos juntos no YouTube, nós ainda estamos juntos, então, eu estou muito feliz para estar com essa collab, então, você vai ver o meu canal, vai estar no i-corner do meu canal, e vai estar no meu canal, e, sem dúvida, vamos lá! Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir uma app chamada Polar, que você pode encontrar na App Store para Apple, e, eu acho, Android, então, se você tiver um Android, você também pode encontrar Polar. Se eu tiver um set de selfies ou algo, eu vou clicar no que eu quero, então, eu só encontrei um um random, eu tenho um custom filtro, que são, tipo, presets que eu saí e fiz para mim. Então, esse é chamado Composition, onde eu fiz, basicamente, uma foto de Marla Catherine, e eu coloco a foto de cima de cima, a original foto, porque ela postou, tipo, a tap para edit, e eu kepto com isso, até que finalmente a gente se tornou como a editada. Você pode mudar, obviamente, para fazer mais ou menos, eu normalmente coloco, se não, e eu sempre coloco de cima, e eu sempre deixei assim, você achar, você só pode mudar, então, se você for botar, você for botar e a parte de Vse, e você simplesmente importar essa foto, eu uso o filtro Ke 1, e praticamente, eu uso um quanto, mas não me dê, mas eu turnedo um pouco a little de ar, isso eu vou melhorar a little de ar, para pôr, eu vou ter um pouco a little de ar, para pôr, e não, mas eu vou abrir o capítulo de ar, agora eu vou abrir o After Light, Usando essa app de Jailbreak, ou qualquer coisa que eu tenho Não, 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 use this photo E se você clica no dois intertwining circles E aí clica no Dust Você pode conseguir, eu realmente gostei Os mais altos, 9, 10, 11, 12, e 13 Wow! Então, para essa foto, eu acho que eu vou usar Dust no 10 Então, eu vou fazer a chica para sair Fica Done E save Agora, o que eu vou fazer é Eu got ridículo de Planole, que eu uso todo o tempo Mas você pode apenas upload 12 cada mês E eu quero upload mais e planejá-lo Então eu vou para o Grid, que é o novo que eu got 100% free Beautiful Isso parece assim, é muito legal Eu estou realmente rindo de fotos para postar Porque eu não tenho nenhum foto shoot Então eu vou fazer essa foto para o meu feed E aqui eu vou, eu posso adicionar a foto se eu quiser Mas, basicamente, está lá, está em meu feed Ready para ser usado Eu estou desculpando que esse vídeo foi tão fricando Minha câmera está em 1% Sempre que eu filmo, é sempre em 1% Sempre em 1% Então eu espero que você gostou de todo esse vídeo E eu vou ver você guys next time Lembre, não esquece de deixar o meu amazêng friend Meu primeiro YouTube friend ever O link é embaixo Em the eye E na próxima clip que você vai ver Então eu vou ver você guys in another video Não esquece de deixar o vídeo Comentar as vídeo suggestions E aí 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 E aí